O que é, o que é? Que não é considerado nem coisa, nem pessoa. Se você pensou em animal, acertou a charada. Mas, para o direito, essa não é uma resposta tão simples assim. Afinal, os animais são objetos ou sujeitos de direito. É o que vamos descobrir nessa nova temporada do podcast do STJ, Contando Causas. São diversos assuntos que afetam esses seres. Desde o tráfico de animais silvestres, até as famílias multiespécie. Ficou curioso, né? Então, confira o podcast completo no Spotify e outras plataformas de áudio.